O que é o Luiz Henrique Cunha, da Universidade Federal de Campina Grande? Eu participei da Mesa Redonda e falei um pouco sobre a necessidade de pensar as questões relativas ao acesso à água, mas como uma questão distributiva do que de oferta. Na verdade, a água expressa no Brasil é um exemplo de um problema distributivo forte, ela é uma expressão material palpável da desigualdade que caracteriza a sociedade brasileira e ela se expressa justamente nas populações, nas periferias urbanas, nas áreas rurais, em determinadas regiões que não têm acesso à água, pensado em termos de qualidade, quantidade e regularidade. E, por isso, a necessidade de constituir e de articular movimentos sociais que expressem os interesses dessas populações que não têm água, que sofrem cotidianamente com a água, em que a crise hídrica não é um evento esporádico, mas sim cotidiano de suas vidas, para que essa situação possa ser revertida. E, neste sentido, é fundamental que o Estado exerça um papel na democratização. Em nenhum lugar do mundo se democratizou o acesso à água que não tenha sido por uma forte intervenção, uma forte decisão do poder público em garantir que o direito à água de qualidade se efetive.